Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Estamos aqui hoje para começar mais um vídeo para vocês Como vocês sabem, eu vou fazer o projeto Tifan também na minha moto O meu primo Cristiano aqui rapaziada Ele acabou fazendo na dele rapaziada o projeto Tifan Eu vou mostrar para vocês aqui a moto dele rapaziada Como que está agora com o projeto Tifan que ele fez na moto dele rapaziada Eu estou aqui com a minha hoje E eu vou estar montando o projeto Tifan na minha moto também rapaziada Só que rapaziada, eu não vou montar completamente ela agora no momento Eu só vou colocar um acessório nela logo logo que vocês vão ver Daqui a pouco vocês já vão ver o acessório que eu vou colocar nela Eu quero mostrar primeiramente aqui a moto do Cristiano aqui para vocês Para vocês verem como é que está Olha rapaziada, não sei se está pegando direito Mas olha, essa daqui é a Tifan do meu primo Cristiano Como vocês estão vendo, ele mudou as carenagens praticamente inteiras O painel, painel na verdade não, só a frente rapaziada Eu quero fazer a mesma coisa na minha rapaziada Porém eu vou fazer mais aos poucos Fechou rapaziada E a minha eu vou usar a lateral também, original ainda da FAN rapaziada Mais para frente eu vou jogar o da Titan Rapaziada, eu estou aqui agora com a minha moto Como vocês vão ver rapaziada, prestar atenção aqui A asa da minha moto é pequena Então vocês já sabem o acessório que eu vou colocar na minha moto hoje rapaziada São as asas da Titan Acabou de chegar para a gente aqui As asas da Titan Então eu vou instalar hoje na fanzeira as asas da Titan O complemento nós parafusamos, ele veio fora O complemento veio fora, a gente emprafusou São quatro parafusos É só para adiantar o vídeo Então rapaziada, vamos trocar essa asa aqui Pela da Titan Mas antes da gente partir para o vídeo Eu quero que você deixe seu like, inscreva-se no canal E também compartilhe e deixe seu like Para estar ajudando a gente a trazer mais conteúdo para vocês Fechou? Então partiu instalar as asas da Titan Segundo vídeo É rapaziada, deixa eu desligar Vou dar uma fechadinha depois Verdade Aqui está um pouco desalinhada rapaziada A gente vai tentar alinhar Se liga aí, vamos trocar A gente vai tirar as duas asas rapaziada aqui Para a gente mostrar ela sem as asas para vocês Não sei como é que é A minha está para puxar Já era Tadinha da minha mão Esparafusou aqui Tira aqui embaixo e empurra para trás É isso aí rapaziada Então Essa é a minha Vamos comparar aqui rapaziada Nossa senhora da parecida É a diferença É rapaziada, eu estou vendo uma diferença de cores aqui Parece que uma é mais escura, outra mais clara Mas não sei não Mas a gente vai colocar assim mesmo rapaziada Se eu ver que dá a diferença eu mando para fazer um polimento Vou pintar né Vou pintar Olha rapaziada Como está ficando aí a franzoca Se liga rapaziada Como ficou A franzira Sem as asas Rapaziada, a gente vai colocar agora E tirar do outro lado aqui também E a gente já coloca as duas de uma vez Ficou igual a start praticamente Sem asas dos dois lados Então Vamos colocar as asas da Titã agora E ver como é que fica É rapaziada Estamos colocando aqui as asas agora Colocando as asas E aí E aí Como é que está ficando a Titã já rapaziada Nossa Outra amostra Rapaziada Se eu soubesse que era assim Eu não tinha comprado a lateral A lateral rapaziada Ficou meio fora aqui Deixa eu só encaixar aqui de baixo Ergue lá para nós Só para eu encaixar aqui de baixo Entendeu? Entendeu? Rapaziada Eu vou arrumar aqui Já volto com o vídeo Para vocês Aí rapaziada Como é que ficou a Titã A Tifã Nova Tifã do canal Rapaziada Eu vou jogar frente Nela também Mais para frente Frente mais para frente É frente mais para frente Que eu vou colocar rapaziada Mas não vai ser agora Como vocês viram aí Não sei se eu filmei Acho que eu não filmei Não filmei Não Colocando a churrasqueira Então está praticamente montada já Rapaziada A churrasqueirinha Os retrovisor Agora o único que eu vou colocar É a frente E talvez as asas da Titã Mas eu acho que eu não vou colocar já As asas Lateral Mas eu acho que não vou colocar rapaziada Porque não ficou tão estranho Como eu pensei que ia ficar Por causa desse buraquinho aqui Só que as laterais da Titã É mais bonito também Tem um complemento Você viu que saiu logo Três projetos de vontade Que é seguido Três projetos Para mim o que falta É a frente da Titã E o polimete É o polimete de lata Vai comprometer logo Comenta aí rapaziada Se eu devo lançar o polimete de lata É rapaziada Vamos Deixa nos comentários Se nós jogamos um escapamentinho Antes de jogar a frente aí rapaziada Projetinho Rapaziada A gente vai colocar agora Do outro lado lá E eu não vou filmar Só vou dar um corte no vídeo aqui Já vou apresentar para vocês Do outro lado Colocado também Senão o vídeo vai ficar muito comprido E também a gente está um pouco Sem bateria Para continuar esse vídeo Para vocês Então vamos Só dar um Rápido corte aqui E já vamos Colocar do outro lado A asa também Então rapaziada Ficou desse naipe A fanzoca A Tifa Ficou assim rapaziada Com as asas Aqui rapaziada A gente vai ver Certinho de dia Você vai bater a cor Mas particularmente Parece que está Um vermelho mais escuro Dessa parte aqui rapaziada Na câmera Na câmera não está pegando Muito direito Mas parece que é essa parte Que é um vermelho mais escuro Mas a gente vai ver Qualquer coisa A gente pega A tinta original Da Honda mesmo E faz a pintura Né mano Manda pintar Porque acho que fica Baratinho Para pintar E de repente A gente já muda Até a cor da moto Qualquer coisa também Coloca um azul Vai saber Lançar um azulzão Aí rapaziada Também Projetinho né Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Inscreva-se no canal Para não perder Nenhum tipo de vídeo Rapaziada Que está vindo Só vídeo pancada Vocês estão vendo aí Rapaziada Aqui no canal Que só está vindo Vídeo pancada Aqui agora para vocês Rapaziada A gente está aqui agora Com três projetos Na verdade A do meu primo Já terminou O projeto dele Não sei se ele vai Querer fazer mais alguma coisa Provavelmente Ele vai querer Colocar nesse acabamento A do meu primo Fabiano também Creio eu Que ele vai ter Que ponhar Algumas outras Alterações Na moto dele ainda Também como escape E outras Entre outras coisas A minha Estou apenas começando O projeto dela Apenas começando Agora eu quero lançar Logo O 1 de lata Ou a frente Eu vou lançar Rapaziada Mais provavelmente Seja o de lata Porque eu estou Estou muito ansioso Para jogar esse equipamento Nessa moto Que eu não aguento mais Andar de silencioso Fechou? Então comenta aqui O que vocês acham Se eu devo lançar o de lata Ou a frente primeiro Da titã Fechou? Então esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se você gostou Vai deixar muito like Tamo junto Vai ver mais um abraço E fui I give in to The lesser fight My body Ace E aí E aí Obrigado.